É hora de falar com ela, a Simone Oliveira, que traz os destaques das principais notícias no sul e centro-oeste de Minas. Bom dia, Simone! Olá, João Vitor, bom dia e bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda. Na BR-262, entre Campos Altos e Ibiá, três pessoas ficaram feridas após o capotamento de uma ambulância. Conforme o portal TVKZ, a ambulância saiu da pista e capotou, causando ferimentos nos ocupantes. As vítimas, dois motoristas e uma enfermeira, foram socorridas. A ambulância, vinda do Rio de Janeiro, estava em Minas Gerais para transportar um paciente que teria sofrido um acidente no Rio. O paciente já havia sido deixado na cidade de destino, em patrocínio, antes de o acidente ocorrer. Em Abaeté, a Polícia Militar Ambiental apreendeu 120 quilos de peixes nativos da espécie Curimatã e Piau e multou três pessoas em R$ 42 mil por pesca irregular no período da Piracema. Segundo a polícia, os suspeitos foram flagrados pescando de forma irregular com o uso de tarrafa. Nos municípios de Bambuí e Iguatama, polícias de meio ambiente, em parceria com agentes do Ibama, também realizaram a Operação Piracema no leito do Rio São Francisco. Na ação, os policiais percorreram mais de 76 quilômetros, desde o Porto Mariquita, em Bambuí, até o Porto Real, em Iguatama. O principal objetivo foi coibir a pesca predatória e promover a proteção ambiental durante o período em que a pesca está proibida, garantindo, assim, a reprodução das espécies. Foram apreendidas 17 redes, 5 covos, 41 quilos de peixe e 9 redes coletadas. Uma multa no valor de R$ 16 mil foi aplicada. Em Divinópolis, a Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público, Receita Federal e Estadual e Vigilância Sanitária, realizou a operação com foco no combate à falsificação e ao descaminho de bebidas na região centro-oeste. Durante a ação, um homem de 48 anos e uma mulher de 44, proprietários de estabelecimentos distintos, foram presos em flagrante pela venda de bebidas falsificadas. Foram apreendidas 200 garrafas de vinho e 54 garrafas de destilados, uísque, gin e vodka, com indícios de falsificação. Em Pimenta, a Polícia Militar realizou mais uma fase da Operação Cavalo de Aço. O objetivo era coibir os infratores que provocam insegurança no trânsito e perturbam o sossego dos moradores, principalmente através da prática ilegal de alterar o sistema de escapamento das motocicletas, produzindo um barulho ensurdecedor, além da realização de manobras perigosas. Cinco motocicletas foram apreendidas e 14 multas foram registradas. Em Campo Belo, duas pessoas ficaram feridas num acidente de trânsito na BR-354. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, houve uma colisão envolvendo um caminhão e um gol. Com o impacto, o motorista do carro e a passageira ficaram feridos e foram socorridos pelo SAMU. Desejando um excelente feriado a todos, Simone Oliveira para o Jornal da Onda.